Matheus Cavicholi, um goleiro com uma longa trajetória no futebol, aos 37 anos, assinou contrato com a Chapecoense em março deste ano para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, sua jornada é marcada por momentos de grande tristeza, como a morte prematura de seu irmão mais novo, Rodrigue. O Rodrigo faleceu em 2015, aos 20 anos, em um grave acidente de skate em Itapema, cidade onde cresceram em Santa Catarina. Este evento doloroso ocorreu quando Cavicholi jogava pelo Veranópolis. Ele recorda com pesar o momento em que teve que deixar a Serra Gaúcha para ir ao enterro do irmão, enquanto sua esposa estava grávida. Além dessa perda, Cavicholi enfrentou desafios de saúde, como uma obstrução parcial na artéria, devido ao alto colesterol, que o levou a uma cirurgia cardíaca e três meses fora dos campos. Sua passagem pelo América MG também teve seus altos e baixos, marcada por um desentendimento com o jogador Jay Ilson. A saída do clube foi respeitosa, mas ele ressalta que nunca houve uma conversa pessoal para resolver o mal-entendido. O goleiro destaca a influência positiva de Mano Menezes em sua carreira, especialmente durante sua passagem pelo Novo Hamburgo, onde teve um dos melhores momentos de sua trajetória. Apesar das dificuldades, Cavicholi valoriza suas conquistas e se orgulha de ter cumprido sua palavra ao optar pelo Juventude, apesar do interesse do Grêmio. Ele acredita que a palavra dada tem um valor maior do que qualquer papel assinado. Com uma carreira marcada por superações e compromisso com sua palavra, Cavicholi continua a escrever sua história no futebol brasileiro, agora defendendo as cores da Chapecoense na Série B.